Boa noite a todas e a todos. Eu agradeço a oportunidade, o convite de fazer uma reflexão a respeito desse tema. Eu tenho pesquisado tecnologia da informação e, de certa maneira, também participado de alguns projetos há bastante tempo. E eu tenho, na verdade, refletido sobre essa questão com uma perspectiva que muitas vezes não é consensual, mas que eu acho interessante porque é uma perspectiva crítica. Então, isso não é algo que está colocado aí como uma perspectiva de mercado, nem nada. Então, eu vou começar primeiro dizendo que as tecnologias que nós estamos utilizando hoje são tecnologias completamente diferentes das tecnologias do mundo industrial. São tecnologias que não ampliam a força física, nem a capacidade de, vamos dizer assim, de ser mais veloz, simplesmente. São tecnologias que ampliam outra coisa, que ampliam a nossa capacidade de armazenar, processar e transferir informações. Então, não podemos tratar as tecnologias da informação como se tratam as tecnologias do mundo industrial. Daí já decorre uma seguinte questão. Nós estamos numa transição de um mundo que era fundamentalmente focado na indústria para um mundo focado na chamada produção e distribuição de informações ou de bens informacionais. A quantidade de informações que a gente produz a partir dessas tecnologias é gigantesca. Eu queria chamar a atenção de vocês que quem já viu várias apresentações minhas, eu adoro essas cinco telas primeiras, então, peço desculpa, mas é uma questão afetiva até. Então, isso aqui é para mim um ícone do momento informacional. Isso aqui é um HD externo que cabe um terabyte de informação. Significa que cabe naquele HD 400.791 livros digitais com 350 páginas. Significa que se nós tivéssemos digitalizado todo o acervo das bibliotecas brasileiras, tirando três bibliotecas, todas elas individualmente, poderiam, tudo o que elas têm, caber em três HDs externos e ser colocados numa mochila de um estudante ou de uma estudante qualquer. O que nós estamos falando é de uma coisa completamente distinta do que existia há 30 ou 40 anos atrás. Nós estamos falando de uma velocidade de transferir informação que não vai diminuir nos próximos anos. esse quadro da União Internacional de Terecomunicações mostra para a gente a seguinte situação. Uma página de um portal qualquer, do UOL, do IG, do, sei lá, do Greenpeace, não importa. Em geral, tem 160k bytes de informação. Se você está no mundo da banda estreita, em geral até aqui 56k bytes por segundo, você levaria 23 segundos para abrir essa página. Se você está aqui mais ou menos como é o pessoal da classe média brasileira com banda larga, em geral de 2 megabits de velocidade, você abre essa página em menos de um segundo. Se você está lá na Coreia com 100 megabits, você abre com 0, 0, 1 segundo. Essas velocidades são em geral imperceptíveis para o olho humano. Mas não é aí que está o problema. O problema é para baixo. A gente não abre só páginas. Nós utilizamos cada vez mais uma quantidade gigantesca de informações. Por exemplo, um CD contém 700 megabytes de informação. Você levaria numa banda estreita 28 horas. Você levaria com 2 megabits 47 minutos. E você levaria com 100 megabits 56 segundos. A quantidade de transferência de informação que nós temos não é mais pensada em velocidades menores. Porque cada vez mais as aplicações que nós utilizamos são de muitas, muitas informações. E o bit, o 0 ou 1, é a metalinguagem dessa sociedade digital. Toda a produção simbólica da humanidade é transferida através de bits. Portanto, a gente fala digital, ou seja, de dígito. A menor unidade do dígito é o bit. Então você veja, para ter uma ideia, o tráfego global de dados na internet, hoje já está beirando quase um zettabyte. Mas em 2017, vai ser por volta de 1.4 zettabytes. Que é esse número aqui. Que obviamente todos nós sabemos ler. Principalmente o pessoal da Wikipedia, que eu peguei deles. Na verdade, esse número aqui, a gente está acostumado agora a falar em terabytes. Olha que beleza. Só que nós vamos transferir zettabytes. Significa 1 trilhão de gigabytes. Ou seja, o equivalente a 1 bilhão de DVDs assistidos por dia durante o ano inteiro. É isso que nós estamos fazendo. Ah, mas isso é moda e vai parar. Não vai parar. Não vai parar. A tendência é cada vez mais você usar mais multimídia, mais vídeo, mais som. Usar mais tecnologias que processam, criam, consomem, armazenam informações. Então, nós estamos falando de um mundo com possibilidades de compartilhamento, portanto, de práticas educativas e de aprendizagem, extremamente promissoras, não é isso? Mas não é só isso. Na verdade, nós estamos tendo aqui um choque entre várias perspectivas. Eu poderia agrupá-las, aí é um tipo de agrupamento, outros fariam outro. Eu poderia agrupá-las em tecnologias que são restritivas e tecnologias que são favoráveis ao compartilhamento do conhecimento. Para você ter uma ideia, o capitalismo que nós estamos tratando hoje não é mais o capitalismo de tipo industrial, eu já me referi aqui. É um capitalismo, eu diria que cognitivo. Ou seja, a ciência e a capacidade cognitiva não é mais uma força secundária. Não é mais uma coisa que você aplica ou não aplica. No século XIX, a maior parte das tecnologias que nós usávamos não tinha base científica. Então, entenda o que eu estou falando. Hoje, as tecnologias que nós utilizamos, cada vez mais, só nascem da aplicação científica. Então, não tem mais tecnologia baseada no senso comum. Não é que não tem, é claro que tem. Mas as tecnologias são nascidas e alteradas pela ciência. E a ciência, o que está acontecendo? Ela está pegando um elemento da tecnologia. A tecnologia, ela, no século XIX, ela começa a explodir os sistemas legais de monopólio do conhecimento tecnológico. Chama-se patente. Principalmente, a proteção e o monopólio dado a um grupo ou uma pessoa de uma ideia capaz de ter reprodução industrial. O patente era para isso. O patente não era dado para a descoberta, o patente não era dado para algoritmo nem para a ciência. Só que agora, as patentes, elas saem do terreno da tecnologia, exatamente no mundo onde você mais pode compartilhar conhecimento codificado. É quando a patente sai do mundo da tecnologia e entra no mundo da ciência. Então, você fala, o que isso quer dizer exatamente? Quer dizer isso. 2012, Estados Unidos. Isso aqui é uma empresa de serviços, chamada IBM, International Business Machines. Olha só, 5.866 patentes em um único ano. Pega a segunda, é uma empresa de tecnologia da informação. A maior parte dessas patentes são patentes de algoritmos, de rotinas logicamente encadeadas. É nessa situação que nós estamos. Você pega a Microsoft 3.121 patentes. Patente é entregar um monopólio de uso por 20 anos de uma tecnologia ou de um algoritmo ou de uma equação para um grupo econômico. Não tem nada a ver com a defesa e o incentivo à criação. As patentes hoje têm a ver com outra coisa. Impedir que você pesquise o que meu grupo econômico está pesquisando. Não tem nada a ver com outra coisa. 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 Não tem nada a ver com outra coisa.